Eu não estou ouvindo o áudio do delegado? Boa noite. Agora eu estou ouvindo o senhor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Me contem dessa quadrilha, por favor. Sim. A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, deflagrou a segunda fase da Operação Crédito Oculto, que foi na finalidade de cumprimento de sete prisões, busca, apreensões e também nas buscas na Casa de Prisão Provisória em Aparecida de Goiânia. Assim, foi investigado que existia uma situação criminosa que praticava vários crimes de celionato no Estado de Goiás e também em unidades da federação. Essa situação criminosa era estruturada em que eles faziam contrato falso para poder enganar os vendedores de animais bovinos e, posteriormente, retirar esses animais do Estado de Goiás. Ô, doutor, porque a gente sabe que o criminoso tem uma lábia muito boa, ele é uma pessoa muito sedutora, seja homem, seja mulher. É sempre uma pessoa muito sedutora. E sedutora não é estampa, beleza, não, gente. Sedutora é a maneira de se impor. Era praticamente perfeito esse tipo de contrato para as pessoas caírem? Isso, porque eles passavam como produtor de boa-fé, dava entrada nesses contratos em um sinal para poder o vendedor acreditar que se tratava realmente de pessoas de boa-fé e 90% dos contratos eles não cumpriam posteriormente, porque assim que eles retirassem o gado e a segunda parcela e terceira de adiante, o vendedor não iria atrás de quem comprou e ia verificar essas informações de terceiros que foram usados por esses autores para praticar esses golpes. Você falou quantas pessoas até agora, doutor? Desculpa. Foram presos, então, seis pessoas que entregam a estação criminosa, sendo que tem um contador que fazia esses contratos, juntamente com a sua filha e o funcionário que era responsável por comprar os chips. E assim, tinha um que olhava os gados, escolhia as vítimas pelas redes sociais para poder ver quem eram os vendedores e assim conseguir aplicar esses golpes. A gente está falando de cifras de quanto, mais ou menos? Isso, aqui no estado de Goiás a gente identificou uma vítima de quase 420 mil reais, no estado de São Paulo teve uma vítima de quase 100 mil reais que concretizou lá, consumou o fato e no estado de Rondônia também a gente conseguiu ter vítimas e também em Minas Gerais. Doutor, quando o senhor falou seis pessoas, aí eu te faço uma pergunta muito específica, né, para a Polícia Civil aqui do estado de Goiás, até porque eu acredito que já tem a parceria com outros estados por se ter também aí a contaminação desses bandidos ali. O senhor acredita que possam outras pessoas estarem envolvidas? Porque quando a gente fala seis pessoas, a gente está falando da falsa compra, de pegar os animais, de transportar os animais, mais gente pode estar envolvida? Sim, a gente está na fase final, porém a gente identificou mais uma pessoa que é o responsável e dá essas entradas. Ele está em outro estado da federação que faz esses pagamentos, né, para poder enganar essas vítimas aqui. Meu Deus do céu. Uma pena, né, porque todo mundo também precisa dos bichinhos ali para poder dar continuidade nos seus negócios, pessoal que trabalha aí com o campo. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Deus abençoe, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.